Olha só como foi essencial o processo de ensaios em Robocop, do José Padilha. Nos dois Tropas de Elite, eu tive tempo pra ensaiar com os atores. Se você tem tempo pra ensaiar, você melhora as cenas? Melhora. Você melhora o roteiro, você testa as cenas com os atores. Mas tem uma coisa que é essencial com o ensaio. Os atores passam a entender como você vê a história. No final do processo de ensaio, todo mundo tá trabalhando pra história. E às vezes você vê filmes que o ator tá trabalhando pra ele. Não, essa cena tem que ser minha, eu quero aumentar o meu diálogo. O cara não tá trabalhando pra história. E eu fiquei insistindo com o estúdio pra ter ensaio. É raro o ensaio em um filme desse tamanho, porque o custo de um ator desse é muito alto. Então eu tinha um estúdio com três sofás, umas mesinhas, a gente sentava. Eu, Michael Keaton, Gary Oldman, o Joe Kinnaman. E ficava lendo o filme e discutindo com o roteirista. E a gente ia ensaiando e mudando a cena. E isso foi criando uma intimidade entre a gente. Chegou num ponto em que o filme foi filmado como era no Brasil. Exatamente como era um Tropa de Elite. A gente mudava a cena no set. Tinha a cena que tinha o diálogo, que a gente cortava o diálogo integral. A gente inventou cena que não existe. Me lembro numa filmagem, me deu um estalo, eu achava que faltava uma cena. E vamos pra um hospital agora. Tipo o Guerrilha mesmo. Que é muito difícil de fazer num filme desse tamanho. Fica todo mundo maluco, né? Mas a gente conseguiu fazer. Os atores compraram a história. Olha que interessante, né? A gente tem aqui um diretor brasileiro que saiu do Brasil pra fazer esse filme lá nos Estados Unidos. Foi gravado lá em Los Angeles e tal. Então ele saiu, ele basicamente fez um puta sucesso aqui no Brasil com Tropa de Elite. Um e dois, de forma independente. Ele mesmo lançou esse filme. Foi pros Estados Unidos pra gravar Robocop. Ele também conceitualizou, criou e dirigiu alguns episódios, os primeiros episódios de Narcos. Tá fazendo agora o Mecanismo com o Celton Mello do Netflix também. E é incrível como ele trouxe, ele insistiu nesse processo de ensaio lá nos Estados Unidos. Imagina, são atores gigantes. Samuel L. Jackson, Gary Oldman. Toda essa galera que é muito cara pra você ficar uma semana, duas semanas a mais, né? E é por isso que não tem tanto ensaio em Hollywood quanto você tem no teatro, quanto você tem em filmes mais independentes. Alguns diretores exigem esse tempo de ensaio se não existe filme. Um deles, por exemplo, é o Francis Ford Coppola. O Poderoso Chefão, ele exigiu um tempo de ensaio com toda a galera e tal. E assim, o preço da diária do Marlon Brando é muito grande, mas ele insistiu e fizeram aquilo. E a diferença a gente, eu acho que dá pra ver no filme. Eu acho que é bem interessante o jeito que ele conseguiu levar isso, né? A forma dele trabalhar, ele tinha segurança nessa forma de trabalhar de um modo que ele conseguiu meio que dar uma modificada no padrão, na forma normal que se trabalhava lá em Hollywood com os atores. E mais do que isso, quando você tem uma ideia do seu processo e cada cineasta tem um processo diferente, isso é interessante aprender, assim. Tem muita gente que, sei lá, o cara faz um curto num set uma vez e acha que aquela é a única forma de você rodar um set, sabe? E é óbvio que não, né? Existem sets de tipos completamente diferentes e cada diretor meio que... Uma das responsabilidades, na minha opinião, do diretor é criar um set de uma forma que seja produtiva pro trabalho deles, né? E tem diretor que, que é o caso do Tarantino, ele gosta de... Que todo mundo, por exemplo, ele proíbe entrada de celular no set. Então você tem pra você ficar lá e conversar com as pessoas e tá completamente dentro daquele universo. Ali ele coloca músicas, ele mostra filmes antes do dia de gravação ou depois do... Ou no final do dia de gravação pra inspirar a cena do dia seguinte. Você tem aí uma ideia de cada pessoa tem o seu tipo diferente de trabalhar. É importante que a gente respeite cada cineasta e cada autor cinematográfico com a sua forma de trabalhar. E isso é legal, quanto mais eu vejo diferentes diretores, assim, ver como cada um tem um processo diferente e que, assim, a gente precisa respeitar a forma de cada um trabalhar. E mais do que isso, você vê, às vezes, como essa forma de trabalhar influencia no resultado final. Então, eu tenho certeza que você já viu alguns filmes com atores incríveis com resultados medíocres, né? Porque o set não... a forma de trabalho do diretor não propiciava tirar o melhor do ator, né? E vice-versa. Você tem atores que a maioria das pessoas considera um ator mediano, dando performances incríveis. E eu não tô dizendo que o diretor é o grande... ele é o mais importante pra uma boa performance. Mas ele precisa criar um ambiente pra que o ator consiga dar o 100% dele e pra que ele consiga contribuir de forma mais... pra que ele consiga contribuir da melhor forma possível no filme, né? Então, aqui a gente viu exatamente como o processo dos atores comprarem o projeto, de ter essa conexão um pouco mais forte do que simplesmente entrar, bom dia, vamos gravar, cê é natal, etc. Você ter ali um desenvolvimento de um processo, uma comunidade, uma família em volta do filme, como isso acaba fazendo diferença, né? Eu sou muito fã desse tipo de abordagem. Se eu tiver um dia um projeto desses, assim, eu vou tentar fazer isso o máximo possível, né? O projeto que eu tô dirigindo agora, que vai sair em julho, agosto, provavelmente no canal Projeto Ator, é o Sem Plano B, né? Uma série que a gente tá gravando e eu vou fazer a direção do episódio piloto. E esse processo tem sido um aprendizado muito grande pra mim, inclusive influenciado tanto pelo Zé Padilha quanto pelo Francis Coppola, essa questão de desenvolver bastante todo o filme, né? Na minha cabeça é um filme. Desenvolver esse episódio todo lá dentro de uma sala de ensaio, onde a gente tem liberdade pros atores conseguirem entrar no personagem, conseguirem entender a obra completamente, conseguirem comprar a obra, conseguirem testar algumas coisas, né? E isso é muito importante, assim, até o tipo de tom que você vai levar no filme. Porque se você chega na hora do set pra fazer isso, acaba sendo um trabalho, às vezes, imprevisível e, às vezes, quando o diretor não tem um pulso firme ou uma visão clara pro filme, fica até uma coisa muito estranha, porque parece que cada ator ou cada cena é como se fosse um filme diferente de cada cena. tipo, um tipo de ator, ele tem na cabeça dele que o filme vai ser um filme um pouco mais farsa, um pouco mais pastelão. Então, ele se comporta de um jeito e o outro ator se comporta de um jeito como se fosse um filme mais tragédia. Então, fica uma coisa meio estranha dos dois lados, assim. É interessante que o diretor tenha essa visão pra que ele conduza esse processo de uma forma clara, né? Porque até, se você pensar, o filme não é gravado de uma forma cronológica. A gente grava, a cada hora, uma cena e tal, de acordo com locação, disponibilidade dos atores, necessidade de... é no estúdio, é na externa e tal. E aí, a partir disso, se você não tem na cabeça, como diretor, uma ideia muito clara do que o ator tem que trazer pra aquela cena especificamente, e isso você tem de forma muito clara num ensaio que você pode fazer até do começo até o final ou segmentos maiores, assim, do que simplesmente cada pequena cena, você consegue entender o tom, porque é importante que você... se você vai ter uma cena aqui que é o pico da cena dramática, e você vai chorar descabelado aqui, o ator, né? Ele não pode dar um pico dramático aqui também, porque não é esse pico dramático. Aqui tem que ser um pouco mais contido. Então, você ver o filme como um todo, de fora, também é uma coisa muito importante. Certo? Acho que falei bastante sobre esse processo do Zé Padilha, acho muito interessante a gente aprender com esses grandes cineastas, com pessoas que já fizeram grandes obras-primas, e espero que você esteja gostando também dessa abordagem que a gente tá trazendo aqui pro Conacine. Se você conhece alguém que estuda cinema, que quer estudar cinema, que quer produzir, quer fazer curta, quer ser cineasta, manda esse vídeo pra pessoa, manda esse vídeo pro seu amigo, marca ele aqui, compartilha com ele, faça chegar o vídeo de alguma forma nas mãos dessa pessoa, porque eu tenho certeza que todo mundo aprendendo mais sobre cinema, eu tenho uma visão muito clara de que quanto mais a gente conversar sobre a arte, quanto mais a gente falar sobre a arte, quanto mais tempo a gente passar ouvindo os grandes artistas, mais a gente vai entender um pouco melhor, absorver por osmose, essa grandiosidade, essa habilidade de contar histórias de um jeito muito mais interessante. Beleza? Então se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui, porque tem vídeo assim todo dia, e eu te vejo no próximo vídeo que está aparecendo aqui agora. Até a próxima, tchau, tchau.